Fala galerinha, bora bora pra mais um vídeo de Free Fire naquelas, que maneira, aquelas gameplay bolada só que hein, vamos lá, vamos encontrar uma arma vamos atrás do equipamento legal aí, pra gente tá conseguindo uma posição legal nessa partida eu vi que bastante gente caiu aqui perto é assim que é bom né, tem aquela aventura ficar 24 horas, 47, boa também acho que eu vou trocar, pegar essa não, vamos com essa daqui vamos ver o que eu consigo tá fazendo armadura, boa também quero pegar essa arma aqui, o que que é vamos lá, vamos lá vamos atrás dessa galera aí fogomelo sempre é bom usar também vamos dominar essa ponte então, ou não vamos ver, vamos ver, vamos ver vamos lá, dar um rolê primeiro pegar umas armaduras legal depois sair matando vamos atrás dos caras vamos comer aqui também tô com a mochila cheia já galera pois é agora complicou né mal começou o game ó vou jogar alguma coisa fora aqui não tem nem o que jogar o negócio é achar armadura armadura mochila level 2 ou a 3 né, aprimorar vamos ver vamos ver não encontrei ninguém ainda a gente tá na zona safe ainda dá boa também opa vamos lá, vamos lá 33 sobrevivente ainda pouca gente na verdade mal começou a partida mochila eu nem tive mochila ainda boa vamos já tamo com a armadura legal armas também tão bem equipado mira boa as duas armas agora fichas kit ótimo também agora eu quero matar alguém vou matar alguém nessa faquinha aqui bora, bora, bora vou tentar achar um carro pra gente galera pra pra chegar mais rápido e conseguir atropelar se encontrar alguém a gente também sai do carro já dá uns tirinhos achei um veículo já aquele Renegade é o Uno bombado é o que dizem vamos lá o Renegade opa, opa opa meu querido calma caiu caiu não pegou nenhum tiro em mim ó a primeira kill sempre cai itens bons é um deve ser algum item que eu tô usando ali show de bola galera agora sim a gente tá bem vamos lá quem tá quem tá vendo a gente jogando aprende aí amigo como é que se joga e aí já saiu opa opa me equivoquei aqui pensei que atravessava paredes vamos ver não dá aquele rolezinho né marcado aqui bora pra lá não ia parar mas não vou vamos ver se eu acho alguém pra atropelar queria atropelar alguém eita o cara é bom o cara é bom não vou voltar porque ele já me aceitou dois tiros se não foi mais ainda que minha vida abaixou um monte tá pela metade meu Deus quanta gente atropelei matei não foi achei mais um vou tentar atropelar galera matei matei ah não consegui matei uns 3 4 deu boa mas é isso aí galera deixa aquele like se você gostou e é isso aí os caras jogam bem né fazer o que faz parte morrer também é a parte do jogo valeu tá são só